Vocês querem saber como faz a Bruna Slime? Só ficar ligadinho até o final do vídeo Olá galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vou testar uma receitinha de Butter Slime Eu estou super ansiosa pra fazer e dar certo Quem me acompanha no Instagram viu que eu mostrei a Butter Slime que eu tentei fazer ontem Eu não gravei, gente, porque já estava muito tarde Então me segue lá no Instagram que eu sempre estou fazendo enquete pro meu canal E vocês votaram que queria que eu mostrasse como eu faço as minhas Butter Slimes Eu já sei eu acho que eu já sei onde eu errei porque eu fiz uma massinha e a massinha deu totalmente errado e a slime não deu certo Eu acho que foi por isso que eu errei Gente, eu vou tentar de novo, mais uma vez segunda vez que eu estou tentando fazer e vou tentar aqui com vocês pra vocês acompanharem aí e verem se vai dar certo ou não Então, se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então, bora lá! Então, vamos começar! Gente, ontem eu pus... é... é... ontem eu pus tinta mas hoje eu não vou pôr porque eu acho que a tinta deu alguma coisa também, né? na Butter Slime então vai ser branquinha mesmo Eu vou fazer desse tamanho aqui mesmo, gente porque a maisena dá volume Vou pôr um pouco de espuma de barbear e misturar, né? Vou usar essa pilherzinha aqui pra misturar Olha aqui E pra eles vai ficar bem misturado Botão gigantão pra usar um pouquinho aqui de cola Então, agora eu vou botando o ativador que é água baricada e com bicarbonagem Desculpem a sujeira da minha garrafinha porque ontem o slime ficou tão ruim que sujou toda a minha garrafinha Então, você vai jogando de pouquinho em pouquinho o ativador, né? Porque se você jogar muito de uma vez ele não vai pegar o ponto Então, você vai jogando É só você ir colocando o ativador de pouquinho em pouquinho até dar o ponto da slime E pode ficar o ponto que você quiser Gente, a slime já tá pronta A butter slime A slime normal, gente Isso aqui é só, né? O início, né? Que essa aqui é uma slime pronta Ela precisa ficar um pouco mais dura do que o necessário porque a amido de milho ela vai amolecer a slime Então, tipo, vai ficar muito molenga Então, vamos lá Depois dela já tá assim, ó Ela estica bastante e é clique Agora eu vou pegar um outro potinho Vou pegar aqui, gente Vou pôr a minha slime nesse potinho um pouquinho menor E vou jogar a amido de milho que tem essa colherzinha aqui pra jogar, né? Pra... Gente, você também pode usar massinha de modelar Só que como eu não tinha massinha de modelar aqui em casa Eu tô fazendo do jeito caseiro mesmo que tem muita gente que faz E esse é o jeitinho caseiro Mas se você quiser comprar a massinha de modelar ou se já tiver na sua casa Você também pode usar, gente, tá? Não é que a butter slime não vai dar certo com massinha só com essa receita Não, gente Várias outras receitas com soft clay com, né, amido de milho com uma massinha de amido de milho também dá certo, né? Então, ó Ela já tá começando a ficar um pouco mais grudenta por causa da amido de... da... amido de milho pura Gente, eu vou pôr na mesa porque tá muito difícil de pegar a amido com um pote no pote, né? Então vou pôr as coisas aqui pro lado, né? E vou jogar a slime aqui no meio Ó, gente como ela já tá tá vendo? Tá bem diferente e já tá esticando bastante e a textura tá ótima E ela tá até que um pouquinho butter só que eu quero ela muito butter e por isso que eu falei, gente que ela tinha que ser um pouco mais durinha do que o necessário Se você não quiser deixar ela durinha não precisa né? Antes da... de você pôr a amido ou a massinha de modelar eu quis porque senão, gente nessa hora aqui que ela não tá grudando muito na minha mão ela estaria super grudenta e eu não conseguiria nem mexer, gente quase porque estaria grudando super na minha mão então por isso que é bom deixar um pouco mais durinha do que o necessário né? Vou jogar mais um pouco gente de amido eu tô pegando com uma colher mas se você quiser você pode jogar no potinho né? ó nossa gente a amido voou em mim nossa tomem cuidado e não usem blusa brusa não usem blusa preta quando forem fazer com amido de milho e gente e vai dependendo né? tipo se a slime ela começar a ficar muito mole você vai jogando ativador a minha ela tá molenguinha só que tipo eu ainda consigo segurar ela né? consigo mexer com ela na mão e esse branquinho ficou lindo gente eu apaixonei ó tá muito boa e a textura dela é muito boa gente não é aquela de slime normal você sente algo de diferente não sei gente gente a butter slime né? traduzindo pra vocês é inglesista aqui né? é slime de manteiga ela tem uma textura bem parecida com de manteiga butter slime e butter slime então ok igual a cláudia cláudia por causa do cláudia cláudia gente a textura dessa slime pra uma slime normal é muito diferente sério porque essa é mais durinha a slime normal já é mais mole mas pra ela ser a Bruna ela tem que fazer o que? ela tem que fazer isso ó sem rasgar então Dudinho parabéns você conseguiu fazer uma Bruna slime gente vou fazer um círculo um círculo satisfatório que todo mundo gosta é bem trabalhoso de fazer porque você tem que ficar assim ó pra ficar bom ó ó ó ai que lindo o círculo da Bruna gente toma em cuidado na hora de fazer a Bruna olha o estado da Duda olha a cadeira a cadeira suja vai me matar toda suja e esse é o estado que acaba a Bruna mas pelo menos a Bruna ficou boa né já pensou ela faz sujeira e ainda não fica boa pelo menos ó ah ficou boa hein gostei gente a Bruna Branca tava muito sem graça então eu decidi deixar ela um pouco mais brilhosa olha como a Bruna está agora que lindo pode misturar mami galerinha vocês gostaram da Bruna comenta aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber ah e comenta mais receitas pra eu poder fazer de slime que eu já fiz cloud slime e a butter slime bom galerinha esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado eu super adorei porque eu amei a Bruna só comentar aí embaixo hashtag amei então é isso espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreva no meu canal tchau ah também não esqueça de me seguir nas redes sociais ficam no início do vídeo no início do vídeo na caixa de descrição do vídeo um super beijo espero a todos vocês me assistem tchau até os próximos vídeos se vocês não são inscritos nos meus canais clique nas fotos para se inscrever e para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau